Quer o voo com ou sem emoção? Pode fazer com a emoção. Nossa! Você achou que ia bater, né? Não! Eu sabia que tava tranquilo. Olha só, correu perigo nenhum. Aquilo lá foi impressão sua. Eu não ia bater, não. Cuidado, tem que tirar. Errei. Ué? Ó, drift, drift. Covarde. Covarde. Ah, agora tá querendo se achar, né? Eu vou esfaquear um e você mata o outro. Pega o da direita. Ele luta com o Guifu! Por que só essa mulher foi? Ele luta com o Guifu! Ela tá fugindo. Vai, bora, bora, bora! Ei, cuidado! Nossa! Nossa! Tá, calma aí, deixa eu pegar uma arma não letal. Você tem taser? Toma! Não! Sinalizador, vai! Vai! Meu querido! Eu desarmei o alvo! Vai, vai, aperta aí nela! Eu não sei qual que é o botão. Meu Deus! Ui, pinta muito feio! Pera aí! Ui, caralho! Pousa melhor na próxima, viu? Meu querido! Pega ela! Eu não sei qual que é o botão! Ela pegou uma fuma pra caralho! Eu nem achei que ia dar hit! Mata ele, cobra! Pega ela! Plim, plim! Prepare pra ver uma direção de alto nível! Não! É que eu não sabia que aquilo ia me mexer no meu carro! Por que que o meu carro foi jogado pro lado? Eu achei que tu ia quebrar o teca! Ia seguir reto! Caralho! É... Meu! Não, 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 não! Caralho! Calma aí, você me leva! Não, mas pera lá! Dependendo de onde for a missão, eu já vou daqui, não! Não, não, não! É porque é aqui! A gente quer... Hmm... Boa decolagem! Boa decolagem! Boa decolagem! Hmm... Eu não sei nem o que que eu falo na situação dessa! Caramba, cara! Você conseguiu falar! Você conseguiu! Tô chorando! Cara, vai tomar no cu! Pô, virou! Pô, filha da... Eita! Pô, mas... Aquele cara foi o cara mais morto da história da Terra! Eu me embolei aqui! Agora eu me embolei aqui, pera aí! Cara, Igor... Eu tô com um problema aqui! É assim que o Bino se sente na carga pesada, né? Só pode! Ah, resolvi, resolvi! Deixa eu matar esses caras aqui! Sai da frente! Igor, eu fiz a mesma coisa de novo! O Rick! Caralho! Não, mas aqui eu acho que eu saio aqui, ó! Porra, mas aí me fudeu, me fudeu porque você... É pra trás, meu querido! Eu sei! Você me fudeu porque você botou um carro ali! Você destrói esses caras, você tá ligado, né? Tudo bem, mas é que... O problema não é destruir! Eu consegui ter espaço pra manobrar ali sem bater nos carros! Henrique! Caiu a carga! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pera aí! Deu um problema ali, cara! Deu um problema ali! Pera aí, deixa eu desvirar o trailer! Desvirar o trailer pra mim! Não faz nada! Não faz nada! Tá bom! Não faz nada! Tá bom! Desvirar o trailer! Desvirar o trailer! Se você desvirar o trailer... Não desvirou! Paiu, mano! Tá muito ruim, cara! Calma, cara! Você também... Olha a merda que você fez aí! Eu teria conseguido mais cedo! Olha o que tu fez, velho! Porra! 29 minutos, meu querido! Bora! É o suficiente! Ih, rapaz! Virou muito! Calma aí! Calma aí! Vira de novo aí o bagulho! Pô! Às vezes as coisas dão errado, né? Vou fazer o quê? Pera aí! Agora eu só preciso engatar aqui, ó! Como é que engata? Não sei, meu querido! Engatou, sozinho! Ó, tirei o carro! Olha aí, ó! Agora tá suavado! Agora tá suavado! Agora não tem mais erro! Que pariu! O maluco não consegue! Faz sim, porra! Você é muito dramático, cara!